Estava lá em cima do arroclube, lá junto com o Roseli, o Mauro com fama, que tudo diz que tem a ver, tudo rico, o Heldes, o Heldes, aquele que ensina os outros, passar medo, né, e, porco, gente, me chegou um tal de Chico, o Chico disse, disse, não, não, vamos dar uma volta com o avião, digo, não, 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 que grave, muito obrigado, Vi lhe fazer umas piruletas com o avião, digo, não, 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 vira gambota, não, desculpa, digo, não vou, não, não, vamos, vamos, é, aquela coisa, insistência, para cima, para baixo, vamos, vamos, não, não, não vou, porco, liana, lá tá, foi Teca, e veio os outros lá, me fizeram entrar no avião, mas digo, olha, vai devagar, né, com esse negócio ali, não me vira muita gambota, que tenho medo, é, Mas ele levantou do chão, a primeira coisa fez, foi virar uma gambota, eu digo, já, falei, já sabia, já sabia, daí ele, ele ficou só escutando e tocou para frente, e daí, de repente, ele virou outra gambota, eu digo, já essa também sabia, Daí, ele foi mais um pouco, virou outra gambota, eu digo, essa não sabia, porco, liana, Daí, intervizou no sonho, e estamos lá, tomando cerveja, para lá para cá, para cima e para baixo, daí ele disse, Mas como não, não, tu disse que, que nunca tinha volado de avião, e agora vem dizer que já sabia, não sabia, digo, não, negócio, quando que tu virou a primeira gambota, Eu digo, já sabia que eu ia ficar, que eu ia ficar terrível com medo, e, depois, quando tu virou a segunda, eu, já sabia que eu ia me cagar, E, quando tu virou a terceira, que eu disse, que eu não sabia, que essa não sabia, eu não sabia que a merda ia ser um pouco larrinho da caminha.